E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E cara, eu tinha que fazer um vídeo sobre essa atualização, sobre o que teve de novo, né? É padrão aqui no canal, desde que eu comecei a jogar Slime Rancher e que eu concluí tudo o que eu tinha que fazer. Sempre na atualização nova, eu mostro antes de trazer a atualização, uma nota da atualização, mostrando o que teve de novo, o que vai ter de legal e conversando um pouco de vocês também, beleza? Galera, antes eu queria pedir, por favor, pra você se inscrever. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, porque eu já assisti, tem vídeo novo todo dia. E esses dias estão saindo, mano, três vídeos. Então se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo. Pode vir todo dia aqui no canal, clica aí que vai ter vídeo novo, com certeza, se o YouTube não te notificar, beleza? Além disso, também deixa o like aí, mano. E olha só, galera, se você se inscrever no canal, muito obrigado. Comenta aí, hashtag SouPinguim pra quem tá se inscrevendo ou pra quem já é inscrito. E, mano, eu tô com 15.934 inscritos. Estamos muito perto dos 16.000 inscritos. Então se inscreve aí pra gente atingir essa meta, beleza? Galera, olha só, essa é a atualização, tá? O nome que eles deram ali foi The Automatic Update is Now Available, versão 1.3.0. Ou seja, o update automático agora está disponível, versão 1.3.0. E, cara, muito legal, temos essa foto promocional aí, mostrando os drones, né? Que ele fala o automático update por causa dos drones, que vai automatizar tudo na nossa fazenda. E, além disso, enfim, agora tá falando aqui. Drones are now avaliado. Os drones agora estão disponíveis. Os drones são pequeninos felizes, robôs, programados para lhe ajudar com várias questões no seu rancho. Ah, Leia, fala, não tô acreditando, tá em inglês aí, você não tá lendo errado. Então tudo que eu sempre faço, galera, é o seguinte, sempre na atualização, né, que tá inscrito em inglês, obviamente, pois os caras que criaram são americanos, eu sempre dou uma copiada e colada aqui no Google Tradutor pra vocês poderem ler comigo, beleza? Porque aqui tá em inglês e, enfim, se vocês quiserem ir acompanhando, né? Enfim, vamos lá, galera. Olha só, vou copiar tudo aqui, tá? Então sempre eu faço isso, é de praxe já. Eu sempre jogo no Tradutor pra dar uma traduzida pra vocês poderem ler junto comigo, mas aquela primeira parte, galera, tá correta, beleza? Podem ter a plena certeza disso. Olha só, vamos copiar tudo aqui até o finalzinho ali em que eles falam... Muito legal, vamos lá. Porque eles falam sempre a mesma mensagem, né? Então, galera, atualização, olha só, bastante coisa, vocês podem ver aí, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos começar, olha só. Vou colocar aqui do inglês pro português e maravilha. Olha lá. Os drones estão agora, estão disponíveis agora. Os drones são pequenos robôs ajudantes que podem ser programados para ajudar com tarefas variadas no seu rancho, né? Com várias tarefas, como tá na tradução ali. Os drones são um novo gadget que pode reduzir algum dos trabalhos que um fazendeiro precisa realizar no rancho. Eles alegremente levarão comida aos currais, levarão pliçados ao mercado. Não sei o que significa pliçados, mas eu acho que são os plorts, provavelmente, né? Deixa eu passar o mouse em cima aqui. Ah, eles tiraram aquele negócio de passar o mouse em cima? Ok, enfim. Onde que eu tava? Levarão os pliçados ao mercado, né? Ou seja, lá, aquele lugarzinho que vende plots, a gente vai poder levar os plots automaticamente. Ou ajudarão a armazenar o excesso das plantações em zilos, né? Que são naqueles locais que a gente consegue guardar os itens. Existem muitos tipos diferentes de tarefa que você pode programar um drone pra fazer. Então você decide como eles podem ajudar. Muito legal isso, cara. Saber que não é aleatoriamente. A gente coloca o drone lá e ele faz tudo aleatoriamente. Não. Ele vai, a gente programa ele pra o que a gente quer que ele faça. Muito interessante ver isso. Um blueprint para drones agora está disponível para comprar no Lab. Depois de desbloquear o blueprint, você poderá criar o gadget de drones a partir do Fabricator. Programa os drones usando três entradas simples. Alvo, origem e destino. Olha só que legal, cara. Então a gente vai programar esses drones aí, o que é bem bacana. Os drones podem fornecer links de mercado, zilos, alimentadores automáticos e muito mais. As opções de destino serão alteradas dinamicamente dependendo do objetivo do drone. Os drones só podem operar dentro de uma única expansão de rancho e apenas duas estações de drone podem ser colocadas por expansão. Os drones são mais inteligentes do que você pensa. Um drone nunca vai esvaziar um galinheiro e vai tentar o seu melhor para não overfeed seus slimes. Ou seja, ele não vai dar comida acima do que os slimes precisam, sabe? Ele vai dar a quantidade correta para os alimentos não poderem apodrecer. É porque nessa palavra, no caso aqui, overfeed, fica meio complicado de dar uma tradução. Nem o próprio tradutor deu. Olha só. Enfim, as estações drones são movidas à energia hidráulica e requerem regular para permanecerem ativas. Um drone será executado por cerca de um dia antes de sua estação exigir outro respingo de água, o que é interessante. Se uma estação de drone estiver fora d'água, as pétalas se fecharão e o drone entrará em êxtase até que seja regado. Interessante, interessante. Vamos ver mais coisa. Quando um drone completar sua tarefa, ele irá dormir na sua estação até que seja hora de voltar ao trabalho. Beleza. E está aqui a novidade que eu já fiz no vídeo passado, no vídeo de ontem de Slime Ranger. Novas traduções. Adicionado tradução japonesa. Konnichiwa, novos amigos. Konnichiwa quer dizer o lá em japonês, galera. O tradutor não traduziu porque eu coloquei de inglês para português, e não de japonês para português. Enfim, adicionado tradução brasileira. Oi, tudo bem? Muito legal. Isso, sem dúvidas, foi uma grande notícia, cara. E eu fiquei muito feliz com isso, galera. Por quê, mano? Porque, tipo assim, isso obviamente facilita, né, para a galerinha. A gente, nós brasileiros, gostamos de jogar jogos em português, né? Nossa língua padrão, nossa língua primária. Porém, além disso, isso mostra também que o Brasil tem uma força aí. E que eles adicionaram em português brasileiro porque teve muita gente que comprou os jogos, cara. Então, é para você e todos vocês aí que tem um jogo e comprou o jogo na Steam e tudo mais. Enfim, essa versão tradução brasileira só existe por causa disso, beleza? Porque se no Brasil esse jogo não tivesse feito sucesso, não tivesse vendido, cara, eles não iriam falar. Eles não iriam colocar. Eles falaram, pô, ninguém comprou o nosso jogo do Brasil. Para que a gente vai fazer uma tradução brasileira? Não tem sentido. Então, muito legal que eles colocaram essa tradução. Eu estou muito ansioso para ver isso, galera. Sério, vocês não têm noção. Mas vamos continuar o nosso vídeo aqui. Outras alterações. Otimizou a experiência quando você retorna a uma área do mundo em que você não visitou há algum tempo. Sente-se mais como bem-vindo de volta e menos como por que você saiu. Ok, isso daí a gente só pode ver na prática mesmo. Não tem como eu saber lendo isso daqui o que significa, ok? Esse bem-vindo de volta. De qualquer maneira, vamos para a próxima. Adicionado 10 drones ao seu inventário no modo Rush. Modo Rush, para quem não sabe, é um modo que eu fiz há algum tempo atrás no canal. Não está na playlist principal de Slime Ranch. Eu fiz uma playlist separada e eu já zerei. Então, isso daí não tem muita utilidade para mim. Mais uma coisa. Usando um controlador PS4 no PC, agora mostra promptes botão PS4. Bacana. Eu acho que isso daí quer dizer que agora a gente conectando um controle de PS4 no computador, a gente consegue jogar agora, o que é interessante. Fiz alguns ajustes no volume de balança do SFX. Isso é muito bom, porque Slime Rancher é um jogo mal optimizado. Tipo assim, eu consigo rodar League of Legends no gráfico máximo, mas Slime Rancher não. Jogo jogos muito mais pesados que o Lime Rancher, consigo jogar no máximo do gráfico, o que não acontece com o Slime Rancher. Se eu botar no máximo, o jogo meio que fica travando. Atualizado algumas opções de fonte para melhor corresponder caracteres chineses, japoneses, em ponto de usarmos caracteres latinos. Isso daí é mais para quem é do Japão ou da China. Enfim, consertos, coisas que foram corrigidas. Corrigido o erro, onde quando os limoeiros nas ruínas eram carregados, eles ficavam excessivamente excitados e cresciam rapidamente. No caso, animados aí, né? Excited. Enfim, animados. Muito interessante isso, legal, mas nada que vai mudar a maneira que a gente joga. Corrigido o erro, onde uma bola de água às vezes podia aparecer nas docas depois de um knockout do jogador. Ok. Corrigido o erro, onde alguns Slimes, e especialmente Hunter Largos, ou seja, os Slimes Caçadores, os Hunters no caso, os Largos no caso, ficavam felizes e calmos e não ficavam agitados. Ok, nada de mais. Corrigido o erro, onde um descontrolador de PS4 e PC não podia abrir o menu do jogo. Legal. Corrigido o erro, onde os itens removidos das docas às vezes ficavam estranhamente retos. Nós consideramos isso porque era realmente assustador. Ok também. E corrigido os erros, onde as poças e os Slimes de fogo, às vezes, não percebiam corretamente que eles não estavam na superfície preferida. Deixe-nos não saber o que você pensa dos drones no Twitter. E até a próxima. Feliz Fazenda tá aqui, cara. Mas tipo assim, parabéns fazendeiro, né? Happy Hushin. Enfim. Galera, esse foi o vídeo aqui no canal, ok? Da atualização. Muito bacana, muito legal. E cara, eu tô bem animado pra jogar. E eu espero que vocês também estejam. Lembrando, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal. Estamos quase batendo os 16 mil inscritos, beleza? Então, desde já, muito obrigado aí. E não se esquece de deixar o like e comenta aqui embaixo pra eu saber o que você achou dessa atualização. Realmente agradeço a vocês que assistiram até aqui. Quem assistiu, coloca a hashtag SôPinguim. Tamo junto, galera. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto